Bem-vindos, senhores, senhoritas e cachorrinhos, a mais um vídeo no canal do Turco. E estamos na gloriosa Lime Rock Park, na Pedra Limão, para mais uma corrida online no iRacing, e dessa vez o negócio vai ser violento, porque eu sou o carro número 11, e eu acho que são 11 carros no grid, o que significa que eu sou o piloto mais fraco ou com o iRacing menor aqui no grid de largada. E ó, eu estou largando em décimo primeiro. Então, meus amigos, o negócio vai ser feio, o meu objetivo aqui é não passar vergonha. Aconteceu de tudo no Qualify, além de eu errar uma volta, na volta que eu estava indo bem, o meu monitor central apagou. Então, é mais ou menos isso. Vamos tentar sobreviver aqui, são o quê? 15 minutos de corrida? Nem sei quantas voltas são. 20 voltas, mais ou menos 20 minutos de corrida. Por aí, vamos tentar sobreviver a cada um desses minutinhos. Esperando o pessoal se alinhar no grid aqui. O monitor está meio desalinhado, ele está me incomodando um pouco, mas eu estou com medo de, se eu arrumar ele, vai apagar de novo. Então, deixa assim, que depois da corrida eu dou um jeito. Essa câmera aqui também está me incomodando, o jeito que ela está, ela está num tripé muito pesado, e eu acho que ela está empurrando o monitor para baixo. Então, temos que lidar com isso. Outro problema que temos que lidar é um barulhinho incomodando, que está me incomodando no ar-condicionado aqui, ele está meio chacoalhando. Vou ver o que eu consigo fazer também. Então, muitos problemas, meus amigos. Se eu chegar no final da corrida, já vai estar bom demais. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui. Dois minutos de grid para alinhar no grid. Não é muita coisa, cara. Aí, vamos embora. Largamos. Pelo menos, não errei a marcha. Não tem ninguém atrás de mim? Então, tá bom. Que venha a lucro, meus amigos. Vamos tacar uma nessa hora. Grid vai ser fortíssimo, cara. Eu vou tentar acompanhar o pessoal aqui, mas pelo que eu vi, está para lá de 3.000 de Stranding of Field. Aqui para mim, é. Para vocês terem noção, o meu iRating é 2.000, 2.100, eu acho. Já chegou nos 2.500, mas hoje é 2.100. Significa que o negócio vai ser complicado. E um problema também é que o pessoal tende a se bater menos, então... Eu acho que eu vou acabar ficando por aqui mesmo. Não tenho velocidade para acompanhar todo mundo. É uma passagem bonita. Vamos ver até onde eu consigo ir, né? Tá bom. Vai se divertindo aqui. Ui! Lá se vai minhas esperanças de não ter nenhum off-track. Opa! Falando em bater, já tem gente ali. Foi gente para o espaço. Vamos, meu querido. Se você quer passar, passa. Passa, que eu não vou tretar com você, não. Ô, meu amigo. Mas não faz isso, né? Nossa senhora. Estou em nono. O que eu estou fazendo em nono? Acho que estou em décimo, na verdade. Essa é a terceira volta? Não sei. Talvez. Tinha ido no limite ali da zebra. Tinha ido no limite ali da zebra. Tinha ido no limite ali da zebra. Cara, tá complicado acompanhar essa galera aí, viu? Meu Deus. Tudo bem, né? Jesus. E tem uma galera forte chegando em mim. Número 2 está atrás de mim, cara. Estou ficando para trás já. Tudo bem, tudo bem. Não tinha nenhuma expectativa. Eu vou dar meu máximo. Seja o que Deus quiser. Mas era bom se alguém tivesse uma... Uma batidinha aí, quem sabe. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Volta 6 já. Enquanto eles estiverem tretando ali, eu tenho a chance de acompanhar. Se começar a ficar muito espalhado, eles vão começar a andar mais rápido. Aí não vai ter jeito. Você vê como que influencia, né? O Stranger Field. Tem... Corridas que eu vou... Parecendo uma... Uma idosa no shopping center. E chego ali em terceiro, quarto. Esse aqui eu estou... Ainda no meu máximo... Para estar em décimo. E com o décimo está contado. Está com as horas contadas ainda. E com o décimo está contado. Meu Deus. Vá! 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 E com o décimo está contado. Vá! 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 Eu não vou nem ousar ficar na frente dele, ele deve ter tido algum problema, ele deve estar vindo que nem um maluco, a minha ideia é que ele consiga incomodar os outros também ali e aí eu consiga tirar alguma vantagem, tenha paciência aí meu amigo, o sol está a impressão minha ou o sol no iRacing está se pondo, será que ele entrou atrás de alguma nuvem? Mais um off track, meu Deus, falei demais ali, nossa o cara está abusando ali, meu Deus, ninguém vai bater não, é muito alto o nível dessa corrida aqui, hum? Estou falando isso capaz de eu bater, apareceu o sol de novo, olha que da hora! Estou fazendo muito por dentro ali, impressionante! E aí 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 Clicado. Tirar em ultimo mesmo, vai ser lindo! Acertei a tangência na ultima curva. Hum! Muito bom! Muito mal, muito mal! Muito bom! Olha a treta! Olha a treta! Ah, me ferrei! Que beleza, hein? Sim! Definição de imbecil foi atualizada! Pô! Ai que ótimo! Pensa em alguém que se deu mal! Brincadeira? Brincadeira! Brincadeira! Quantas voltas? Quatro, cinco voltas para o final! O carro está meio torto! Asshole! Asshole! Definição de asshole! Olha, queria que eu fizesse o quê? Mané, mané, mané! Estou muito bravo! Estou muito bravo! Brotarei que nem um maluco agora! Olha como que dorme isso! Como que dorme? Não, não! E aqui? Termina a corrida do Turcu! Será que eu termino assim? Será que eu termino assim? Ah, mas que bom! Devo estar sem roda! Devia ter entrado nos pits! Ai meu Deus do céu! Que derrota! Olha, estou sem roda! Tentar não atrapalhar ninguém aqui! Como que eu estou podendo andar? Ainda não deu bandeira preta para mim! Não sei! Merda! Ai meu Deus! Dezessete voltas! Eu vou tentar ir assim! Pelo menos salvar um safety rating ali para dar bastante volta! Ui! Ai ai! Eu puxei! Pareci um imã cara! Sabia que eu ia me dar mal nessa corrida! Nossa senhora Melhor carro com três rodas no grid, hein Preciso ficar esperto quando o cara chegar ali pra eu deixar ele passar Melhor vídeo desse canal Eu falo que vocês veem muitas corridas de qualidade aqui, cara Opa, tem um cara que tá no pitch Vou passar ele Não vou terminar em último Ah, não Ah, achei que ele tava no pitch Ele ficou cinzinho ali Que droga Cuidado Bandeira branca Nossa, o cara pilota muito esse maluco aí Tobias Olson Rapaz, parabéns Ih, vira aqui Eu achei que eu ia terminar em décimo primeiro ainda Eu consegui terminar Aliás, eu acho que eu tinha um a mais no grid Eu consegui terminar atrás dele Nossa, que beleza Sai da frente Deixa a galera Eu tô quietinho aqui, não vem não Meu Deus Tô só querendo terminar a corrida, cara É isso aí, senhores Esse é o estado que eu terminei a minha corrida Ai, que tristeza Décimo segundo Que vergonha Acontece Acontece Tava difícil, cara Tava No meu máximo ali Sem condições Mas é isso aí Espero que tenha pelo menos sido um Um entretenimento de qualidade Pra vocês Beleza? É isso aí, pessoal Abração Gopro Stop Recording Obrigado Obrigado